Baby Você quer deitar, não dá ouvir tua razão, não Quem manda é o seu coração, baby Oh baby, abraça seus livros no peito Esconde o que é tão perfeito Eu sei que você quer deitar, não dá ouvir tua razão Dá ouvir tua razão, não Quem manda é o seu coração, baby A madre da escola te ensina A reconhecer o pecado E o que você sente é ruim Mas baby, baby Deus não é tão mal assim Não, 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 baby No quarto crescente da lua Descobre a vontade que é sua Eu sei que você quer deitar, não dá ouvir tua razão, não Quem manda é o seu coração A mancha do batom vermelho Por que esconder no lençol Se dentro da imagem do espelho Eu sei que você quer deitar, não dá ouvir tua razão, não Eu sei que você quer deitar, não dá ouvir tua razão, não Quem manda é o seu coração, baby Não, não, quem manda é o seu coração, baby Amém.